Fala pessoal, estou aqui para mais um vídeo do canal, nesse vídeo eu estou aqui com a minha lousa de novo porque eu voltei para a minha casa, eu estava de férias, agora eu estou de férias, então eu voltei aqui para a minha casa e agora eu estou com a minha lousa de novo e bem, eu vou resolver agora com vocês o problema da Polônia, Polônia de 2020, 2021 ou 2020, se não me engano é 2021 mesmo. E bem, é da segunda fase da Olimpíada Nacional da Polônia e o exercício é o problema de geometria, cai como problema 6 da prova e eu vou ler ele aqui para vocês. Bem, você tem um triângulo ABC, você tem um ponto X dentro do triângulo de forma que duas vezes XBA, ou seja, esse ângulo aqui se ele mede X, duas vezes esse ângulo vai ser igual a um XAB, ou seja, esse ângulo aqui eu vou ler duas vezes o X. Certo? E XCA, duas vezes o XCA, então se esse ângulo aqui mede Y, esse daqui vai valer 2Y, basicamente essa é a segunda condição que ele dá. Daí ele fala que o M é um ponto no círculo de ABC, tal que MB é igual a MC, ou seja, o M é o ponto médio do ar maior BC. E aí ele pega esse ponto médio M e ele pega para você provar que XA, a distância de X até A é igual a XM. Então você quer se provar que XA é igual a XM. Bem, para fazer esse problema você tem que ter uma ideia de construir uns pontos no triângulo que eu achei bem legal e eu tive essa ideia para resolver o exercício e eu fiquei bem feliz. E bem, qual que é a ideia nesse caso? A ideia é você trabalhar com esses ângulos aqui, 2XX, 2Y e Y. Como que você pode trabalhar com esses ângulos? E bem, a ideia que vocês vão ter que ter aqui nesse caso é essa seguinte, percebe o seguinte, concorda comigo que eu posso traçar um segmento aqui partindo do X, nesse lado, de forma que esse ladinho fique igual a esse ladinho daqui. Não ficou muito bem na figura, mas de qualquer forma vai ser isso. Esse ladinho vai ser igual a esse. E por que isso é tão bom para a gente? Porque repara o seguinte, se aqui é Y, aqui também fica Y, porque esse lado vai ser igual a esse. Então se aqui é dois tracinhos e aqui é dois tracinhos, aqui é Y e aqui é Y. Só que esse ângulo externo agora fica somo de Y mais Y, que fica 2Y. E daí o que acaba acontecendo é que se aqui é dois tracinhos e aqui é dois tracinhos, como aqui é igual a aqui, porque esses dois ângulos são iguais, aqui também fica dois tracinhos. Olha que coisa linda. E aí a gente faz a mesma coisa para o outro lado, né? A gente vai pegar aqui um outro, um carinha, um comprimento e dois tracinhos. Daí a gente vai ter essa mesma condição aqui, por conta da condição do ângulo que ele dá. Então aqui fica X e aqui 2X. Certo? Então olha que coisa legal, né? Aqui a gente construiu dois pontos P e Q, de forma que XA é igual a XP, que é igual a XQ. Só que a gente quer que XA seja igual a XP, que é igual a XQ, que é igual a XM. É isso que a gente quer. A gente quer essas quatro igualdades, porque a gente quer que XA seja igual a XM. Então basta mostrar, repara que se eu provo que o APQ, o quadrilátero APQN é cíclico, esse quadrilátero vai ter centro X. Ele vai ter circuncentro X. O circuncentro dele vai ser X. E daí a gente vai acabar o problema, porque o X já é circuncânico desse triângulo. Se esse quadrilátero for cíclico, ou seja, se o M estiver nesse círculo, acabou o problema. Certo? Só que repara que o M já está no círculo de ABC. E tem um negócio chamado ponto de níquel, que é uma teoria que eu vou explicar o básico aqui para vocês, mas vocês têm que conhecer para fazer esse problema. Que é uma teoria que faz bastante em Olimpíada, que é o seguinte. Se você tem um quadrilátero, um quadrilátero ABCD, como está desenhado aqui na figura, vou pegar A, B, C, D. E aí, se você prolonga os lados dele, eles se encontram em E e F, A gente sabe que os círculos FAD, FAD, os círculos EDC, o círculo FAD, o círculo EDC, o círculo EAB e o círculo EDC. Bom, EDC não, está faltando FBC. A gente sabe que esses quatro círculos passam pelo mesmo ponto. Ou seja, esse círculozinho daqui, esse círculozinho daqui, esse circulão daqui, o EDC, e o círculo FBC. Que não ficou bem um círculo, ficou bem um elipse aqui, mas de qualquer forma, a gente sabe que esses quatro círculos, se você faz um desenho bonito, eles concorrem no mesmo ponto, que é conhecido como o ponto de Miquel de um quadrilátero. Então, esse ponto de Miquel, a gente vai usar as propriedades aqui. E a gente vai usar as propriedades no quadrilátero, no quadrilátero que eu vou representar por coisinha, PQCB, certo? A gente vai fazer o seguinte, repara o seguinte, né? Que se, se eu provar que o N é o ponto de Miquel desse quadrilátero PQDC, PQDC, o que a gente vai saber? A gente sabe que ele já dá nos círculos, e aí a gente vai provar que ele está no outro círculo, que é o seguinte, repara que o quadrilátero está mais ou menos assim, ó, PQBC. Assim. E aí, a gente sabe que essas coisas se encontram em A, só que aí a gente já sabe que ele está no ABC, e a gente quer provar que ele está no APQ. A gente quer provar que o APQ é cíclico, para ele ter centro X. Então, se a gente for provar que ele está no APQ, a gente quer provar que ele é um ponto de Miquel, porque daí ele vai ser o encontro desse círculo maior com esse círculozinho menor, que é esse ponto de Miquel aqui que a gente tem, certo? Então, a gente quer provar que o ponto de Miquel do PQCD é o N, é o próprio N, certo? Esse aqui é o Miquel do PQCD. Só que, repara o seguinte, a gente tem uma propriedade do ponto de Miquel que se chama rotomotetia, que é o seguinte, essa é outra propriedade do ponto de Miquel que vocês têm que conhecer. Nesse caso aqui, se a gente chama o ponto de Miquel de T, T maiúsculo, a gente sabe que os triângulos TAD e o triângulo TBC, TBC, eles são semelhantes. A gente tem alguns ângulos iguais nesses triângulos. E eles são rotomotéticos, na verdade, eles são rotacionados aqui pelo T, como se eu tivesse sido rotacionados. São esses triângulos aqui, TAD e TBC. Esse triângulo e esse triângulo aqui. Eles têm essa rotomotetia que a gente chama. E bem, como esses dois triângulos são semelhantes, a gente vai provar basicamente, então, para esse cara daqui ser o ponto de Miquel, a gente já tem que evitar o círculo. Então, basta provar, repara, que a gente precisa provar que MPB é semelhante a MQC. Por quê? Se a gente provar essa semelhança aqui, a gente tem que ele é o ponto que está nesse círculo que satisfaz essa semelhança, então ele vai ser o ponto de Miquel, certo? Então, o que a gente vai ter? A gente tem que provar essa igualdade aqui. Só que, repara o seguinte, repara que os ângulos, os ângulos QCM, o ângulo QCM é igual ao ângulo Q, é igual ao ângulo PBM. A gente já tem esses dois ângulos iguais? Por quê? Porque eles olham para o mesmo arco, esses dois ângulos, eles olham para o arco... Não, espera aí. Eles olham para o mesmo arco A, N do círculo de AVC. Repara o seguinte, que o ângulo PBM, se a gente liga o B ao M aqui, se a gente liga esse ângulo aqui, ele está olhando para esse arco A, N, que é o mesmo arco que esse ângulo aqui, que é o ângulo QCM, está olhando. Então, eles estão olhando para esse mesmo arco, logo eles são iguais. Então, a gente já tem dois ângulos iguais, certo? A gente já tem um ângulo igual. A gente precisa ou de uma razão ou de um outro ângulo, né? Para fazer os critérios de semelhança. Nesse caso, a gente vai usar uma razão de lados. Ou seja, a gente tem que o ângulo QCM é igual ao PBM. Então, o que a gente precisa agora, na verdade? A gente precisa que PB esteja por QC. A gente precisa dessa razão aqui, nem se vocês concordam comigo. Assim como MB está com MC. Porque repara que se eu provar isso, eu provo que esses dois triângulos são semelhantes pelo critério LAM. A gente tem um ângulo e os dois lados que envolvem esse ângulo que, no caso, é o QC e o MC, e o PB e o MB estão numa mesma proporção. E aí, pelo critério de semelhança LAL, a gente vai ter acabado o problema. Só que, repara o seguinte. Por que essa semelhança daqui vale? Por que essa razão daqui vale? Repara aqui. Lembra que a gente construiu os pontos P e Q de forma que PB é igual a PX, que é igual a XA, que é igual a XQ, que é igual a QC? Então, PB sobre QC é 1, porque PB é igual a QC. A gente construiu ele dessa forma, porque aqui é dois tracinhos, aqui é dois tracinhos, aqui é dois tracinhos, aqui também é e aqui também é. Olha que coisa linda. E o MB por MC, ele é definido dessa forma, lembra? MB é igual a MC, então isso daqui também é 1. Logo, essas razões são iguais e pelo critério LAL, a gente tem que o M é um ponto de V, quando eu para o lado. E isso daqui é um problema 6, que é o último problema da prova da Polônia de 2021. Bem, é um problema bem difícil, como vocês podem ver, é um problema que não é tranquilo de fazer. Ele poderia cair na UPM, por exemplo, no nível 3 da UPM, que é um problema 1 difícil ou um problema 2. É um problema 2 médio, na verdade. Então, eu acho que você tem mais ou menos esse nível. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, se inscrevam aí no canal para ajudar. E é isso. Muito obrigado. Estou feliz de usar a lousa de novo. Tamo junto.